A emoção que me mate, a emoção que me lembra de coração O que ligo da sua amarela, o que faz a ver, o que faz a ver A emoção que me sobreve, a pew이로 você cheia no seu rap Se eu me pester, me pester, se eu me recordar Se eu me lembro, só me teste, te pido, tem, tem, tem Se eu me lembro, se eu me importar, se eu me lembro eu machucar Se eu me lembro, são os seus cheiros do seu rap O que ligo da sua amarela, tem, se eu me mexer, me mexer, meunu Em coração Vamos lá, vamos lá Em coração Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Arrepiado em mim Oh, oh, oh Eu apaixonei sem dizer Eu não queria acreditar Eu vim dar essa vontade Só pra ter você sangrar Viver é velha Caminou ela Não tem um olhar E eu tô vendo essa bola de samba Só pra ter você sangrar Achei que me bebeu E não tinha que ver Aposto bem comigo Mas só como eu nasci Não tem piada mesmo Mulher na luta Não tem piada de mim Viva velha Viva velha E no pássula do canal Eu tava vendo o chão E suco na marcada Eu sem acreditar Nos honra lá, a palha de flickers palmedas nesta cana Nos honra lá, as calmas palmedas nesta cana Nos chove na pelha de팝, os capellas pundam se cair Nos honra lá, as calmas palmedas nesta cana A CIDADE NO BRASIL